Meus seguidores, ó o que eu achei aqui no meio da estrada, ó Um pingu novinho, vou pegar Ó Eu acho que ele caiu da bolsa da mãe Eu vou tá levando pra casa Pra cuidar dele, que ele é muito novinho Se deixar aqui, ele vai morrer, tá certo? E eu vou levar, dar comida, se ele se criar Eu vou fazer o vídeo fazendo a soltura Tchau Deixa o like e ativa o sininho Pra vocês não é nada, mas pra mim me ajuda muito E aqui, ó, tem uma bolsa Que só as fêmeas tem Eu acho que ele caiu desse lugar aqui, ó Quando a mãe é adulta, aí fica bem grande Tchau Tchau